Fala, galera! Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais um Vídeo. Seis! Seis chefes que você não consegue matar. É de qual canal, mano? É do Fiaspo. Do Fiaspo. E pro SMzinho todos os chefes do Crash são impossíveis de ganhar. É só isso, né? Pro SMzinho qualquer chefe de qualquer jogo. Olha essa peste, hein? Olha essa peste! Não dá pra isso não, velho? O maluco quer virar, né? Desgraça? Não dá, não. Bora reagir. Bora lá, guys. Temos um sonho! Alcançar a glória eterna no fim do ano. 300 mil inscritos. 300. Contamos com você! Fala aí, pessoal. Beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqueles malditos chefes que você não consegue matar e não importa como. Então já se ajeita e não esquece. Um chefe que é difícil matar é o Hades no Goro Poitras. Matar e se arrumar é difícil matar. O Hades? Mas o Hades do Goro Poitras 3 é muito difícil. O... No Dante's Inferno? O... Aquele... O pai dele? O pai também é pericão. É o pai dele. O pai é pericão. Aquele lá também é brabo de ganhar. É depois da luxúria, né? É. É depois da luxúria tem o Agula. Ele é da mulher que solta o filhotinho pelo peito. Isso, ele é da Gula. Pô, esse jogo é sensacional. Esse jogo é mais... Meio assim um remake, velho. Eu acho absurdo esse jogo. Eu sei que não é o tempo do filme, mas é jogo. Ele tá falando de jogo. É. Tipo assim, eu acho que alguns jogos tão bons do Playstation 2 e do Playstation 3, dessa... Não necessariamente desses dois, mas dessas... Plataformas? Plataformas, não. Gerações? Ficaram presas ali. Não, mano. É. Faz remake, faz remaster só pra... Sabe? Cara, eu... Cara, eu sou... Eu sou muito... Eu não gosto, eu não aceito pagar muito caro em jogo. Passou de 200 reais pra mim é absurdo. Exato. Cara, mas tipo assim, um jogo que eu pagaria um remake tranquilo pra jogar é o Dante's Inferno. E cara... Legenda em português. Um português. Do Bradinho, imagina do Bradinho. Não, nossa, sinceramente... Só legendado em português, tá bom. Pô, cara, só legendado. Não precisa nem dublado. Legendado é um bagulho muito mais fácil do que dublado. Vamos, vamos lá. Com certeza. Mas é tipo assim, um outro chefe, que é os Kratos, é o próprio Kratos, né, do World of War. Ah, sim. Que é difícil. E um outro, que é muito difícil, gente, é do Dark Souls. É dois irmãos. É o Mago e o Gordo. Esses dois irmãos, que eu não vou lembrar o nome, é Sméagol, Smogol e o outro lá. É loucura, velho. Tá maluco. Tem um chefezinho do Mega Man X5 que é chato pra caraca também, lembra? Ai, não... Ela é aquela fase que a gente fica na... Na coxinha, assim. No jet. No jet, sei lá, não. É chato, é chato. É, vamos voltar pro vídeo, galera. Não esquece de se inscrever aqui no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. É de graça. E, galera, eu preciso muito do apoio de vocês. Vamos deixar bastante gostei nesse vídeo aqui, ó. Bastante joinha. Porque quando você deixa de clicar no gostei, o YouTube entende que você não quer mais receber os vídeos do canal. Então, pra você estar sempre recebendo meus vídeos, deixa o seu joinha aqui embaixo, beleza? É nóis, vai. E quando se fala em chefes invencíveis, eu tenho certeza que vocês lembraram logo de cara de God of War 2. Cara, é muito prazeroso fazer isso. Kratos é conhecido por simplesmente conseguir derrotar todos que cruzam o seu caminho. Inclusive os famosos deuses mitológicos. Tanto que no final de God of War 1, ele finalmente derrota Ares e acaba se tornando o novo deus da guerra. E quando começa a sua jornada no segundo game da franquia, você tem como primeiro chefe um colosso que mais se parece com a nota de um real. É, mas o World of War 1 é isso. O Olympus. Só que o que o Kratos... O Kratos também é muito fácil de ser manipulado, né? É. Não esperava, era que isso fosse uma armadilha. Pois a cada ataque que você dava com a espada, sua força era completamente drenada e você acabou se tornando um mero mortal pra que Zeus possa te matar. Não fica abaixando essa patrana. Agora não tem o que fazer. Se tentar enfrentá-lo, você não tem força o suficiente pra derrotá-lo e também nem adianta fugir. Ele vai atrás de você e te manda diretamente pro inferno. Em Mega Man X, todo mundo sabe que o Superman é o grande pelu do jogo. Que inclusive já perdi as contas de quantas vezes a gente teve que derrotar esse maldito. Mas ao menos ele não era invencível. Cara, isso é muito nostálgico, velho. Porém, logo na primeira fase do jogo, depois que você termina de enfrentar todos os inimigos e chega no final dela, um inimigo chamado Vile aparece em cima de uma armadura. Ele é vil. Quando todo mundo chegou aqui pela primeira vez, já colocou logo na cabeça que isso seria o primeiro chefe do game. Então o negócio era ficar atirando nele que nem um louco e fazer de tudo pra desviar de seus ataques. Porém, é uma luta completamente injusta. O bicho era muito roubado de forte e te acertava muito fácil. Mas a real é que não tem muito o que fazer nessa batalha. É impossível derrotar ele nesse momento do jogo. Mas o fato é que ele consegue te prender e acontece uma das cenas mais épicas do game. Que é a chegada do zero pra te salvar e botando Vile pra correr. Barulinho. Do nada eu apareço. Uh, o trícone é bom, hein? Metal Gear é uma franquia muito conhecida por ter um estilo de jogo bem diferente, onde você é um soldado que na maior parte do tempo precisa se infiltrar em grandes organizações criminosas e fazer isso tudo de forma que ninguém te veja. Cara, eu gosto e não gosto desse tipo de jogo, velho. Mas em Metal Gear Rising a coisa mudou um pouco. Aqui você joga com o Raiden, que é um ciborgue espadachim. E é um jogo onde a pancadaria rola solta o tempo todo. Eu não esperava isso. Inclusive, em Metal Gear 2, você joga praticamente o game todo com o mesmo personagem. Mas aqui ele era apenas um soldado. Ou seja, nada de espadas. Tinha que jogar se escondendo também. Que caraca. Que merda é essa, velho? Caraca. Não, não. Samba! 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 Nada de espadas. Tinha que jogar se escondendo também. Ai! Caraca, na sacola. Porém, Metal Gear Rising, por você ter se tornado um ciborgue, aqui não tem papo não. Todo mundo que você vê pela frente é fatiado. Desde os soldados e até mesmo outros robôs. Só que para a sua infelicidade, na primeira hora do jogo, você se depara com um outro espadachim chamado Samuel Rodrigues, que por sinal é brasileiro. O Lollabillus está boa. Caraca, eu acho que esse jogo, nesse momento, são três. Mas, sim, está muito bom os partidos. A batalha com ele é intensa e muito difícil. Você percebe que o Raiden está muito abaixo do nível de seu inimigo. E não importa o que você faça, você sempre vai perder essa batalha. E só consegue sobreviver... Ah, se é assim, o Rei Shin do Yu-Gi-Oh do Link só, do Yu-Gi-Oh, Fabio Demiola, eles não têm como ganhar. Primeiro Rei Shin. Não, eu achei que o cara fez um hack lá, né? E ganhou, tá ligado? Não, mas aí se você botar pra ter todas as cartas, aí você consegue. Não, aí o jogo meio que, sei lá, buca, ele faz uma cara estranha e volta o duelo, tá ligado? É bizarro. Amigos chegaram pra te ajudar. A graça do Yu-Gi-Oh é ele fazer uma carta. It's over. A graça do Yu-Gi-Oh é você ficar no Free Duel. É. Pô, que drama, hein? Que drama, hein? Mata, louco! Borderlands 2 é um FPS que tem vários elementos de um RPG. Não tem esse jogo, né? Eu peguei esse jogo. Existe uma missão dentro de uma das DLCs do jogo, onde você está jogando um RPG de mesa, que está sendo narrado por Tina. É bem isso mesmo, um jogo dentro de outro jogo. O legal nessa missão é que tudo que é narrado por Tina vai aparecendo ao seu redor pelo cenário. E por escolha dela, você está dentro de um conto de fadas e terá que derrotar um dragão que é invulnerável a balas e todos os seus ataques são simplesmente mortais. Ou seja, encostou em você e já era, morreu. E não tem o que fazer, a única opção que o jogo te dá é ser derrotado pelo maldito dragão apelão do mestre. Só que o mais engraçado é que um dos personagens que estão jogando o RPG junto com você reclama que o chefe está apelão demais. E por causa disso, a Tina muda de ideia e troca o dragão por um esqueletinho bunda mole. Melhor! Serious Sam 3 é um jogo que lembra muito os clássicos shooters dos anos 90, como Doom e Duke Nukem. E esse jogo foi um pouco conhecido por trolar os jogadores que se achavam mais espertinhos. Porém, isso só aconteceu com todos que compraram um jogo pirata numa vendinha qualquer ou então baixou de graça na internet. Isso mesmo, quem piratiou o jogo foi trollado fortemente. Isso porque ele tinha um sistema de bloqueio contra a pirataria que fazia com que um escorpião aparecesse durante a fase e ficasse te perseguindo o tempo inteiro. Só que detalhe, ele era completamente invencível. Não adiantava que arma... Que da hora, velho! Mas como é que eles fizeram isso, cara? Esse é o melhor anti-sheet criado do mundo! Como é que eles fizeram isso, velho? Também não sei, mano. E pra finalizar, temos aqui Final Fantasy 2. Isso mesmo, o segundo jogo da franquia que saiu lá nos anos de 1900 em Guaraná com Rolha. Quem jogava e jogava... Ele nunca foi muito fã de Final Fantasy 2. Nossa, esse barulho é gostoso de ouvir. Aqui o engraçado é que o jogo, logo no comecinho, vem na sua primeira batalha, você e seus amigos são literalmente massacrados por quatro cavaleiros. O game é tão injusto com você que nenhum de seus ataques consegue nem sequer machucá-los, mas apenas um golpe deles e você já era. Na real, o que não tem o que fazer é aceitar a derrota calada. Aceita que dói menos! Ah, e eu queria deixar uma menção honrosa pro clássico Yu-Gi-Oh! de Playstation 1. Aquele jogo é bom demais! É bom demais mesmo! O começo dele é bem tranquilo. Você consegue vencer os seus inimigos... Aí você é obrigado a chegar em casa e baixar pra jogar. Pux! Você sempre dá um impulso. Não, mas tipo assim, eu já zerei esse jogo muitas vezes. E eu tenho uma história aqui pra contar. Ah, não! Você não vai contar a história de meu irmão, chega! Eu tenho uma história aqui pra contar. Chega, já tem que ser mil vezes, todo mundo sabe. E quando a gente era pequeno... Não, eu não vou falar disso, não. Só que geralmente eu uso a clonagem de carta. Tipo assim, eu vou lá, dropo o Dark Magician. Um mago negro. Aí eu vou lá, copio pro outro memory card. Eu vou ter três cartas, duas cartas. Depois jogo pro meu deck. Aí fica três cartas, eu consigo as três. Mas eu vou tentar zerar no modo raiz. Vai demorar pra caraca. A única coisa que eu vou usar vai ser o Fat Forward. É assim que fala. Pra acelerar o FPS. Não, mas tipo assim, acho que... Todo emulador, cara, que te dá essa opção, você vai usar essa opção. Agora, eu não vou clonar. Mas eu vou jogar normal, só pra zerar, na raiz mesmo. Eu lembro que eu joguei muito Pokémon no emulador e era Fast Force o tempo todo, cara. Inimigos com facilidade, mesmo não tendo boas cartas. Até chegar... Porém, do nada surge o Henshin e acaba com sua alegria. Porque você não entende o que tá acontecendo. Mano, na moral, sem calma, a primeira vez que a gente joga... A gente joga... Ih, vou botar a carta de ataque aqui. Mano, ele vem com uma lapada de 3.250. Ou é aquela máquina assim, ó. Que é um bagulho de... Metalzor. Metalzor. 3.750, eu acho. Metalzor. E todos os jogadores tinham um nível até que justo. Mas do nada, surgiu um cara logo no começo com o Meteor B-Dragon. Que é aquele dragão de lava que tem 3.500 de ataque. Aí, quando você perde e vê que o jogo te deixa continuar, dá até um alívio. Essa tela é sinistra, tá? Porque eu acho que dá game over, tá ligado? Você tem que salvar o jogo, mano. Esse jogo tem que salvar direção, tá? Não tinha save automático, não, né? Só que muitos não sabem que é possível vencer ele. E logo no começo do jogo mesmo. Mas pra isso, você tem que dar muita sorte e ainda montar um bom deck. Porém, você tem que duelar muitas vezes contra os primeiros duelistas do jogo. Até porque eles são os únicos disponíveis. Aí era o momento de ver se... E é isso aí, pessoal. Chegamos no final de mais um vídeo. Não é um abrido, não? Não. E se você conhece algum chefão que é invencível e deveria estar nesse vídeo, comenta aqui embaixo. E se você também se divertiu, gostou dele, deixa o seu joinha, compartilha pros amigos. Se você, por acaso, viu esse vídeo pelo Facebook, deixa o seu curtir também. Me segue nas redes sociais pra gente poder bater aquele papo. E dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem vários vídeos muito legais e são curiosidades do mundo dos games que você vai gostar bastante. Dá uma olhada aí. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Cara, os vídeos do fiasco são maravilhosos. Porque os vídeos do fiasco... E do assobra fitas? Assobra fitas? O Zang, né? O Dustin, segundo o meu irmão. Cara, a gente jogou muito de jogo na nossa vida. A gente joga ainda. Não tanto quanto antigamente a gente joga. E é uma oportunidade de a gente falar sobre isso. E é muito legal. Sim, é verdade. Fulano coisa que era. A oportunidade de falar disso é assistir esses vídeos. A gente não tem um canal pra falar essas coisas. Então a gente fala aqui quando estamos reagindo ao conteúdo de jogos. Exato. E desses aí, realmente o Heishin... É uma menção honrosa que foi, né? Mas é um dos que realmente a gente fica em choque a primeira vez que a gente enfrenta. A gente fica... Mano, como é... Eu comprei o jogo todo mundo de vez. Como? Como? Bom, gente. É isso. Comenta aí bastante se vocês querem mais vídeo do fiasco. Valeu. Não se esquece de deixar o like, se inscrever. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. O Mais um canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Get it!